E aí pessoal, Kana Games aqui trazendo vocês mais um vídeo de PvP, o último vídeozinho aí da Copa Força de Vontagem, amanhã a partir de 17 horas muda a Copa, vem aí a Ultra Premiere 50 e se mantém a Ultra 50 aberta, certo? Então se vocês quiserem ter obviamente informações disso, amanhã eu já vou lançar sugestões de times, obviamente, vai ter live, tudo aquelas coisas que a gente sempre faz na quinta-feira de virada de Copa, né? Mas hoje a gente vai conversar ainda da Força de Vontade, porque tem que ter muita Força de Vontade ainda pra estar jogando, não, brincadeira, a Copa até que é divertidinha mesmo com a galera rodando em cantar a rodo, né? E hoje eu vou trazer um time aí do Teos, que ele tá usando um Obstagum de hiper raio, sim, de hiper raio, Pokémon bem complicado acho de usar nessa Copa, mas né, não custa nada a gente trazer as partidas dele, até porque a gente já trouxe partidas dele antes e ele disse que eu critiquei bastante, portanto hoje é a chance da redenção, né? É hoje a chance de mostrar que tudo que eu critiquei, ele aprendeu, absorveu e melhorou, ou também não, foda-se, né? Não precisa escutar o streamer, né? Foda-se também, vamos ver o que ele fez, mas ainda diz que galera, estão gostando do conteúdo, querem continuar acompanhando, querem estar por dentro de tudo do PVP? Já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa obviamente, né, aquele comentário abaixo, o que vocês acharam da Copa, já que ela tá fechando, vamos fechar com os comentáriozinhos hoje da Copa, e claro, manda pra mim que ainda esteja interessado em ter algum time aí, seu time que ele pegou veterano, então pode servir pra muito isso aí, de repente, né, a composição que ele montou, certo? Então vamos lá, timezinho dele, drapeão da massa, né, aí com água calda e mastigada, eu prefiro, tá, eu prefiro com bomba de lodo nesse meta, mas é preferência, não é necessariamente, ai nossa, é o melhor moveset, ho 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 ho, não, preferência. Aí o Obstagoon com o Hiper Raio, e pra finalizar o Obufet, que segundo ele, é um terceiro, quarto, quinto escudo, né, porque é um Pokémon muito estancudo. Também usando aí, né, no caso, opa, eu botei ali contra o Dakar, mas não, ele está usando Encantar, né, nesse meta não tem por que rodar o Obufet, que não seja com Encantar. Então bora ver as partidas, né, porque a gente falou muito, a gente viu pouco, então vamos ver muito pra depois a gente falar um pouco mais. Vamos ver aí. Isso é do set que ele pegou o veterano, certo? Então, lead de Gotitelli, né, aquele charmezinho chato, beleza, o que é legal desses leads de Gotitelli, é que quase sempre, não precisava desse bait, né, dava pra ir direto ou mastigada pra ele ser psíquico, e tinha que cuidar um pouquinho aí o timing, né, mas beleza. Ou ele já sabe que precisa baitar, mas geralmente o drapeão, principalmente o drapeão normal, não precisa do bait, né, pra ir em três, pra chegar em três mastigados, né, mas beleza. Conseguiu aí, passou rápido de volta, ótimo, então já não sai tão ruim assim os timings, mas beleza, e vai chegar em outro, só tem que cuidar pro adversário não pegar, quase, não precisava disso, né, precisava desse aqua cauda aí. Aí é um momento que eu vou ter que avisar o porquê que não é bom, certo? Não adianta nada esse dano, vai fazer a mínima diferença, tá, pra ir direto ou pro Fett, ou direto pro Obstagum, que preferisse ir aqui na situação, guardar aquele mastigado do drapeão, que seria muito forte, né, na volta lá em cima da Gotitelli. Mas agora, vamos jogar naquela play que é, basicamente, não chuta nada, né, Obstagum aí, é muito forte. Teus, Teus, não me faz infartar aqui, meu querido. Ali, você não precisa chutar nada, nada, nada do nosso querido Ambron, né, mesmo que ele tivesse o último recurso, não dá nada no Obstagum. Mas vamos sair com a energia, por quê? Gotitelli é psíquico, você vai poder dar aquele talho noturno maravilhoso e finalizar ela, né, mas enfim. Uns errinhos aqui, mas vamos lá, ó, gastou um escudo à toa, ó, gastou um escudo à toa. Deixou esse Medichando numa situação muito, muito boa. A sorte é que teu Obfest tá com encantar, né, ó que boost delicioso. Beleza, teu adversário decidiu retribuir os favores, né, gente, é só aceito, é só aceito. Também tem o fogo empoderador, tá tranquilo, vamos aí de Obufet, e agora tá bem tranquilo, né, vai vir no encantar aqui. O nosso querido do Medichando vai machucar um pouco, vamos ver se chega, tá, tu percebeu. Na real tu chegava, tá, tu chegava um turno antes de registrar o dano do encantar, mas beleza. Aí deu um dano, acho que aí é simplesmente farm down e carregado no Medichando, porque a Gostele não deve chegar em outro carregado, ela vai machucar um pouco, obviamente, no encantar. Mas a tua play é o farm down, né, tu não pode gastar carregado, porque se gastar carregado fica ruim pra ti. Ok? Vai ser bem close isso aí, né, Medichando ainda vai dar um dano interessante. A sorte é que ele saiu, depois dele tá boostado, ele saiu, né, ele podia ter dado o suco de gelo boostado, que teria sido, obviamente, pior pra ti, né, teria dado mais dano do que deu esse suco de gelo. Mas o alfete é como você mesmo dizia, né, o terceiro, quarto, quinto escudo. Se bem que, né, já que tu não ia gastar escudo em mais nada, até o escudo no obstáculo no fim do mundo. Mas, não vale a pena, tá, lembrar disso. Pequenos detalhes, coisa que a gente conversa constantemente nos vídeos, né, se não é super efetivo, não tem por que shieldar. Ok? Veio a mandibus, tranquilo, vai ir direto pro obstáculo. Provavelmente o seu adversário não vai shieldar, né, se tu tá num range mais alto, né, num elo mais alto, a galera vai shieldar. Ela já tem noção que o obstáculo quando baita o hiper-hype, que geralmente tem. Gostei, timing muito bom aí agora. Meteu bem no momento certo aí pra aproveitar o máximo os turnos. O adversário não shieldou, agora é só farm dar o shield opcional, né. O shield é só se você ter necessidade de preservar o seu obstáculo com mais vida. Mas, não, aí tá bem, bem tranquilo, não, ai, tinha que ter dado um talho, hein, tinha que ter dado o talho pra pelo menos forçar esse escudo, né. Mas, beleza, o empate também não é ruim, porque se ele shielda no teu talho, tu, obviamente, perde o switch. Mas, beleza, o adversário voltou de manque, aí não é uma match-up ruim, principalmente, agora o Akakalda faz, obviamente, uma diferença. Por ser um dano neutro contra os Dark Poison, o Draper acaba tendo um pouquinho de vantagem, né. Mas, aí, tá bem, bem tranquilo, né, tu não precisa ajudar absolutamente nada do Mike, né, tá numa situação maravilhosa. Até porque tem uns aí que vão querer beitar com o nosso... Ah, tá bom, shieldou certo, não precisava, mas tudo bem. Tem que cuidar, se bem que esse shield não é tão ruim, porque, como a galera tá dando muito encantar, às vezes é bom gastar esse escudo. E, como tu mesmo disse que o Kobufet é um terceiro escudo, né, é, mas aí também não, né, entre tomar o dano resistido lá e o dano super efetivo no teu Kobufet, tomar o dano resistido lá, né, Lerindo? Aí é uma questão de, tipo, ah, vocês não podem só pegar golpe por pegar golpe, tem que existir uma razão pra pegar o golpe, certo? Se o golpe é super efetivo e vai te dar muito mais dano nesse segundo programão, não tem por que pegar o golpe, né. Deixa tomar no que é resistido e depois ver qual é que vai fazer na sequência. Isso complicou a partida pra ti um pouco. Se o Kobufet fulvida, você conseguiria com certeza, né, farmar esse Medicham inteiro. Ou deixar ele no range que não fosse tão dolorido pro nosso Drapião, né. Então ele não vai chegar em outro golpe, mas beleza, eu gosto da troca pra forçar, né. Vai estudar isso, não vai estudar nada, né. Aí é aquela situação. Mas enfim, se tu tiver simplesmente sacrificado o Drapião, por sorte, teu adversário aí, né, te deu uma condição de vitória. Não sei se precisava dessa água cauda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai depender se esse Medicham vai chegar em outro golpe. Aí que pode dar dois. Ah, tá, tranquilo. Deu na mesma. Deu tranquilo. Então o Kobufet ainda chegaria lá no Casaco Espelhado, mas os Encantar seria o suficiente. Mas tem que cuidar bem isso aí, tá, essas escolhas de quais os pokémons que tu está sacrificando, certo? Lead bom. Tipo, é dolorido, mas você vai conseguir tirar pelo menos dois escudos. Esse é um que talvez valha a pena o Bait, né, por ele ser bem mais danudo. Ó, olha o timing de novo. Olha o que passou a Encantar de novo. Cuidem sempre os coraçõezinhos, certo? Os coraçõezinhos começaram a subir, é o momento de dar o golpe, tá, pra quem tem essa dúvida. Conseguiria dar bem mais carregados. Por sorte, teu adversário... É, é aí de novo, Thelso. Isso aí já conversou, não vou bater de novo nesse detalhe, mas enfim. Você está continuamente estudar esse golpe do Drapon, que é uma energia que podia estar sendo bem guardada, né? Mas aí, aí está bem numa situação tranquila, né, já que isso é hiper raio. E se teu adversário shieldar, depois tu vem farmando o fast, né? Ó, de novo, all time, entendeu? Você deu no final do turno, passa um carregado, um rápido inteiro do teu adversário. Tem que cuidar disso. Por sorte, ele não shieldou, né, então não fez muita diferença. Mas é que tu poderia ser com mais energia, dar a menos farm pra esse Toxicroak, né? Que, aliás, teu time é bem fraco a Toxicroak, né? Tem que meio que sacrificar o Drapião, né? Mas, enfim. Todo time vai ser fraco alguma coisa. Perfeito, não vai shieldar. Aí é basicamente o obfete contra o mundo. Não, o obfete contra o mundo, né? Tu não precisa shieldar ainda. Tu pode tomar, mas é um bom chute que, muito provavelmente, o Toxicroak não vai beitar nesse. Isso, tu ainda tem muita vida e ele não vai querer arriscar. Cuidado, nossa, esse golpinho, esse daí podia ter sido... Podia ter dado muita merda, né, do adversário pegar. Mas, beleza. Deu certo, né? O adversário shudou. Ok, ó. Agora foi um... Um cat que faz sentido em algum nível, né? Tu pega o golpe do... Do... Do Toxicroak... Ah, não é. Vai conseguir chegar no casaco espelhado. Nossa, aí vai ser bem no limite ainda. Não sei nem se valeu a pena o cat. Se não valia só mais a pena o shield pra depois o Drapião chegar no golpe na Latias. Vamos ver. Não, foi isso aí, foi isso aí, foi isso aí. Vamos ver um catch, vamos ver um catch, então. Funcionou bem. Bruno Nerd. Eita. 314 YouTube. Olha, ele tem canal, gente. Lead de zoeiros. Zoelos é complicadinho. É, tu não precisava ficar aí. Tu tem duas respostas pros zoelos. Por que que tu tá ficando numa matchup que é ruim pra ti, tendo duas respostas? Ai, mas o Fetch é psíquico. Não importa, ele tem que cantar, né? O objetivo dele é literalmente ir nesses bichos. Então, tu tá perdendo um Pokémon aqui de graça, saca? Tu tem duas respostas. Taca, principalmente o Obufete nessa situação. Tu não beitou também o Bomba de Lodo, que é perigoso pros zoelos. Então, são tudo coisas que a gente constantemente, né, conversa aqui no canal, né? Não é como se fosse algo, tipo, um conceito novo. Então, essas são as pequenas detalhes que tem que prestar atenção. Tem que estar sempre atento a isso, né? Não sei nem se eu teria shieldado o pancada corporal, mas... Já deixou bem claro que tu shield essas coisas em função do Obfete ser... Encarar o Obfete como um terceiro escudo, né? Então, tu gosta de gastar os escudos no Obstra e no Drapion. Mas aqui, nessa situação, tu podia ter trocado, né? Botado teu Obfete, ó. Tu tá passando de energia. Beleza, tá querendo timar bem pra maximizar teu dano rápido. Mas daí, tinha que ter timado um pouco melhor antes, sabe? Ter dado esse golpe antes. Até por não matar, né? Podia ter timado antes. Acho que agora é dois shields no Obfete. Ou não. Foda-se. Eu teria ido com dois shields no Obfete. O dois shields não, um shield no Obfete. Vamos ver se tu vai tentar pegar. Vai, vai tentar pegar. Boa. Formou ele. Saiu com dois talhos também. Foi muito bom. Ok. Temos um jogo até. Temos um jogo. Vai ser difícil. Vai tudo dependendo de quanta energia esse bicho sair. Mas temos um jogo. Qual o golpe que vai dar? É o... É o retorno mesmo? É, né? Sempre esquecendo esse bicho é algum outro. Mas não, é retorno mesmo. Dá-lhe o retorno. Não vai, provavelmente, tirar escudo, né? É. Ele vai querer guardar. Só que teu adversário tá... Hum... Vai ser bem close isso aí. Vai ser bem close. Vai ter que timar bem. Tinha que ter dado um counter, um carregado. Um counter, um carregado. E aí seria, acho que, mais um counter, um carregado. Se não me engano. É, vai te faltar por causa disso. Porque tu leu dois counters, passou dois rápidos deles desnecessários. Tu já tinha dois talhos. Se tu dá um counter, um carregado. Um counter, um carregado. Tu chegava nisso aí. Provavelmente. Eu acho. Talvez fosse no limite. Vamos pra última partidinha, então. Valendo o veterano. Aí dá meio que spoiler, né? Do que aconteceu. Mas, enfim. Vamos assistir pra ver quais foram as plays. Bom, agora teu adversário não tem uma resposta pelo jeito atrás, né? Pro teu drapeão. Ou ele vai só tomar um golpe pra daí trocar. Não sei. Vamos ver. Nossa, de novo a defesa. Isso é bom. Isso é bom. Aumenta a possibilidade de bait, né? De poder querer baitar. Não sei se vale a pena. Não baitaria aqui. Acho que não compensa pelo gasto de energia. Vamos pro bait. Vamos ver. Vamos ver. O Damião faz muito isso no nosso Discord e a gente critica. Contigo deu certo. Com o Damião não dá certo. Aí, perfeito. Mas tu teria chegado de qualquer jeito em dois mastigados. É o que a gente conversa assim. Deixa eu explicar isso de uma forma de um conceito um pouco melhor, certo? A Gresselia são sete rápidos pra cada carregado. Ou seja, 14 rápidos pra dar dois explosão lunar. E tu teria que dar 15 rápidos pra soltar teu mastigado. Vai passar dois rápidos teus nos carregados dele. Enfim, tem toda uma questão de matemática. Mas, em geral, não compensa ficar dando esses baits, entendeu? Até porque tu vai tomar um, vai shieldar um, pode sair com um pouco mais de energia. Porque se ele não shield aquilo, aí tu te complica, entendeu? Aí ele passa a ter shield de vantagem. Ok, isso aí tá bom. Foi pra uma mastigada que mata, né? Enfim, tem que cuidar um pouco dessas questões de quando que vale realmente esses baits, né? Tem alguns baits que não compensam a longo prazo. Porque se o adversário não shieldar, é muito mais perigoso do que se ele shieldar o que não ter baitado, né? Não mata aí, mas, né? Já que tu não gasta escudos no... Ok. Já que tu não gasta escudos no albufete, não seria horrível. Mas não, aí tu sabia que não era o ataque selvagem, então tá certo. Meteu-lhe o talho que quase mata e vamos ver o últimos com o tanque. Vamos ver, vai chegar? Vai, vai, vai chegar. Ah, tu vai shieldar isso, pelo amor de Deus. Tu vai shieldar. Tu vai finalizar essa partida com esse hiper raio. Aí, aprendeu. Aí sim. Aí tu finalizou o vídeo com o estilo, tá? Finalizou o estilo com o estilo. Aí, ó, pra poder... Nossa, não bem que não debufou. Se debufa, tinha dado uma merda. Tinha dado uma merda. Mas, enfim, né? Matou ali isso com o tanque. E agora teu adversário sabe que não tem nada que o Raichu leve aí com, no caso, esse um escudo dele. Um escudo, não. Com esse restinho de vida dele, desculpa. Então tá bem tranquilo pra ti. E, ó, parabéns aí pelo veterano. Claramente tem melhora de jogabilidade, Deus, tá? Não vou virar aqui. Oh, nossa, o Deus jogou muito mal. Não. Mas tem detalhes a serem aprimorados. E detalhes que a gente fala constantemente aqui nos vídeos, né? Então, se vocês estão assistindo, estão acompanhando, sabe que são vários detalhes que a gente já falou. Que é o timing dos golpes, né? O momento certo de soltar os golpes. Guardar energia em alguns momentos, ao invés de sair soltando só porque o cara trocou. Não. Se tu tem uma resposta, que é uma resposta forte o suficiente, guarda aquela energia. Aquela energia é melhor gasta no Pokémon que toma super efetivo daquilo, ou no momento que vocês precisam impressionar um escudo, do que no Pokémon que claramente não vai estudar e isso não vai te trazer uma vantagem. É só desvantagem. Tu deu energia pra ele enquanto se soltava o carregado, que vai passar o rápido dele. Tu deu um dano negligente até, se tratando já com a cauda. E tu deixou de guardar uma energia que poderia ter sido usada no Pokémon que tomasse super efetivo, por exemplo, tu mastigada do Drapion, que foi o que aconteceu nesses casos. Então, cuidar bem, assim, essas questões. E a outra foi mais a questão, tipo, tem os momentos certos de pegar golpe ou não. Deu certo pra ti a longo prazo, as tuas vitórias, mas complicou partidas que não precisavam complicar, certo? Pegando golpes desnecessários. Mas foi bonito pegar, obviamente, né? A gente gosta disso. Galera, espero que tenham curtido, espero que vocês estejam gostando desse finzinho de Copa Força de Vontade. E, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa, obviamente, aquele comentário abaixo, pode mandar pro amigo. E também convido vocês, logo depois da minha live, que é às 5, às 8, eu vou ter uma live no Insta, onde eu vou estar sendo, no caso, é entrevistado? O que se fala? Não sei se o nome é entrevistado, mas vou estar fazendo uma live com a Mami's Go, que é influenciadora do Insta de Pokémon Go. Então, quem quiser colar junto, é só colar junto. Pode seguir eu pelo meu Insta ou pelo Insta dela. Dito isso, boa sorte nesse fim de Copa. Abraço pra vocês! E aí